É o bicho, Murila Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito Hoje graças a Deus, o ponte está pesado, é assim com muita fé em Deus Foque e força pros aligados, os amigos sempre lado a lado Em busca de um objetivo, sempre no progresso, sempre no incentivo Foque, rola que já é, onde já tá formado é só os moleque monstro De galo e de sem temos pra somar, só corra entambulada e as grifes de estouro Foque, rola, os moleque são foda, nem dá pra acreditar que é legal que incomoda Por isso meu bonde for nu, por isso meu bonde já é, por isso acabou caô, por isso já foi os mané Salmo se corre, na disciplina, no dia a dia, por todos os cantos Na correria, vamos pra cima, e esse é nosso cotidiano É de Cubatuba, Praça da Santa, tá no dois, já no Baduba Lá nas três praças, rapaziada, que Deus proteja os manos da madruga Se é complexo, soberanagem, a bota fogo, só o sinalizador Um, não tem dinheiro, cara, dois, por amor Vai, um, não tem dinheiro, dois, por amor Um, não tem dinheiro, dois, por amor A lalà, a lalà, a lalà Tachanabdista A lalà, a lalà, a lalà Tachanabdista O está na pista O está na pista Tchau, tchau, tchau